Oi, galera, tudo bom? Olha quem eu trouxe, gente! Oi, gente! A Adélia é demais, vocês vão amar. Vou deixar aqui no box de informações pra vocês. E quem chegou aí agora, se inscreve no canal da Dri, gente. Deixa o like no vídeo também. Vocês ouviram, né? Deixa o like, viu? Hoje eu trouxe a Ká aqui pra gente fazer um vídeo meio polêmico. Eu gosto disso porque eu sou dessa. A gente vai fazer um beijo ou não beija só com youtubers. Ô, louco. Quero ver quem que é a Ká beija e quem que ela não beija, gente. Vocês acham que eu não vou tirar as coisas dela? Eu acho que eu vou tirar. Vamos lá, primeiro, youtuber? Aí. Você vai responder também, né? Ah, sério? Vai responder também. Eu também gosto de klep. Ela quer me comprometer na vida. É, lógico, né? Tá bom, vamos beijar os boys porque eu sou dessa mesma e minha noite. Cossiello. Júlio Cossiello, não beijo, né? Tá lá casado com a Tata, meu amorzão. Mas se fosse solteiro? Ah, se fosse solteiro? Aí você tem dúvida, mas se fosse solteiro. Tá vendo? Tá brincando. Não, porque o Cossiello falou muito mais amigo, sabe? Igual, conheço ele desde a criança e ele ficou com a Tata. Então acabou que a gente virou muito, assim, É, best mesmo, tá aí. É, e não tem clima, né? É, não que tipo assim, não que a gente não ficou amigo, né? A kids. Eu também acho que eu não pegaria não pela Tata, mas se fosse solteiro, talvez, gente. Porque não é. Você faz, né? Depende da se tudo. Na vibes, tal. Whindersson. Whindersson também não, porque... Nossa, todos sempre estão pegando os caras comprometidos, tudo, e as mulheres dizem amigo, né? Calma, calma. A gente começa mais. Luísa, amo, mas também não. Mas não é fácil tipo, assim? É, não. Eu achei muito engraçado, muito, muito legal mesmo, mas não acho que... Também não acho que não tem nada a ver, gente. Cristian Figueiredo. Cristian Figueiredo, deixa eu ver. Eu já falo que eu pegaria porque eu sou dessas. Ah, já falou, já jogou, velho. Gatinho. Caraca, olha o que é isso. Eu não vou ficar com ninguém, velho. Você pensou. Eu não vou ficar com ninguém no vídeo. Não, pensou, Gabriel. Não, o Cristian é bonito, o Cristian é bonito pra caramba, vô. Vai, fica e tal, vamos. Uh, conseguiu. Cristian, se você assiste esse vídeo, viu? Já tem aqui o esquema, é maluco. Cacinhada. Não, não faz o tipo. Mas é que eu gosto de narigudo, mas... Não, é tipo assim, não é questão de beleza. Ele é bonito, mas ele é muito inteligente, eu sou mitaca. Eu não convido comigo. Imagina você falar de ciências com o boy, assim, o boy falando de ciências e você lá, tipo... Mas eu vou pensar que eu só posso se atrair, né? É legal uma pessoa inteligente. Tem que ser uma pessoa inteligente na dupla ali, né? Pelo amor de Deus. Mas não. Resente. Resente também não. Mas que mulher difícil. Não, é muito difícil, né? Gente, que mulher difícil. Não, o Resente é muito bonitinho também, mas... Gatinho. Ele é. Mas eu não gosto de loiro, você gosta de loiro? Eu gosto de moreno, gente. Ah, eu gosto. Eu gosto de moreno, olho preto. Sabe? Ah, não sei, eu gosto. Loiro já basta eu, meu. Me vejo no espelho todo dia no rolê falando que chega. Eu não vou achar algum pra Camila. Calma, vocês aguardem. Felipe Reto. Felipe Reto também não. Camila, não mente. Ah, não sei, acho que não. Sério? Sério. Eu pegaria. De hora que eu acompanho ele desde o meu facetinho, mas não por questão de, tipo, o legal conteúdo dele, mas não por questão de, tipo, ah, bonitinho, pegaria, não. É que agora também ele tá quase noivo, casado com o filho. É, também, a mulher dele é maravilhosa. Nossa, linda, linda, gente. Mas, enfim, eu não. Ah, eu sou solteiro, pegaria. Confesso que eu sou dessas. Luba. Ah, o Luba é um fofo maravilhoso. Sim, mas sim, apesar de não gostar, mas... Não fazemos o tipo dele, mas... Ah, ficaria, ele é incrível. Tá vendo? Conseguiu. Ele é incrível e ele é muito bonito também. Ele é um gato. Eu não ficaria porque eu não gosto de larga, gente. Eu gosto muito, tipo, né? Piong. Piong também não. Não, acho que ninguém, todo mundo fala não do Piong, cara. Não, mas ele é muito bonitinho. Ele é bonitinho. Eu amo o Luiz. Para tudo. Eu amo o Luiz. Para tudo nesse vídeo. Você ficaria nesse momento. Ah, vim também. Tá vendo? Eu sou a Luiz. Vai ter a lua também. Ela curtiu. Gente, você ficaria? Ah, Luiz é uma gracinha. Ficaria muito, velho. Migos, você já sabe. Os contatos. Eu vou passar aqui. Mas, sério, o Luiz, tipo assim, ele é... Nossa, ele é meu irmãozão. Eu gosto dele também. Mas ele é lindo também, olha. Ele é lindo. Não, esse menino, quanto que ele é ser, gente? Ninguém vê se ele é. Ele é uns 23. Você é louco. Eu só não ficaria com um gola de loiro, mas ele é gato, gente. Ele parece muito o Léo Picou. Fala. Parece muito. E esse era o próximo. É o próximo. É o Picou. E aí? Ele é meu amigo também. Beijo, Picou. Também pegaria. Apesar de não gostar de dinheiro. Ah, tá vendo? O Léo Picou é... Esqueba, esquema. É nóis. Lucas Neto. Não, eu vou fazer o tipo. Jura? É. Assisto os vídeos dele, eles são legais. Ele é muito gente boa também. E ele namora também, muito tempo. Conversei com ele uma vez e tal. Muito gente boa, mas não vou fazer o tipo não. Lucas Lira. Lucas Lira é bonito, vai. Lucas Lira é bonito. É você que gosta de moreno? Gato. Aí, ó. Ele e o Gustavo são dois personagens. Conheci pessoalmente, gente. Parecido muito. É, né? Deus, que homem aquele. Eu nunca vi o Lira pessoalmente, se eu não me engano. Eu vi lá no 8 lados. Ai. Então, ele, o Lira... Ah, pegava. Pegava. Ele namora há muito tempo também, né? Ele namora? Dava há muito tempo. Ah, mas eu tomo uma bebida e só aqui. Mas, sim, ele é bonito. Pegaria também, então. Mas eu pra Liska. Gusta? Sim. Eu também. Quem não pegaria? Eu também. Meu querida, quem não pegaria? Eu pegaria. Apesar dele ser, tipo assim, muito... Véi, virou amigo de, tipo assim... Muito amigo mesmo, né? Então, abre a lenda pra nós. Ah, eu já faço amiga, pelo amor de Deus. Mas, ele é lindo. Eu falo, eu falo, ele é amigo que você é muito bonito, véi. Vai achar ele pegar o que quiser. Eu acho que ele é o mais gato do YouTube. Juro. É, ele é muito bonito mesmo. É que o YouTube tem tudo, né? Tem de tudo, né? Então, eu vou falar o Gustavo Lima, que é um YouTuber, sabe? Aí não. Tá, dos YouTubers, né? Vou tirar isso, meu povo! Acho que o Gusta... É, o Gusta é um bem, um candidato bem. Lucas Lira também é. Tem um que até vou te perguntar aqui, que talvez... Ah, o TED é bonito. É, exatamente o dele que eu vou chegar. O TED é bonito. O TED é muito gato. Você pegaria? Ah, pegaria também. A questão é que ninguém quer nós, né? Mas... Fica aí, ó. Porque a gente quer, né? A gente tem, a gente faz vídeo pro povo ver. Porque ele quer, né? Camila, eu não vou contar não, mas o Camila daqui a pouco é herói, viu? Ô, louco! Mauro, na cara. Mauro, na cara. Ah, pegaria, bonitinho, muito fofinho. Você falou que você pegaria o Mauro. Nem todo mundo fala que não pegaria. Eu amo o Mauro, gente, sério. Gente! Eu já gravei com ele no meu canal, assim... Nossa, pessoa incrível também. Ele é muito fofo, cara. Ele é muito gente boa. Olha, finalmente, Mauro, você vai desencalhar. Tamo junto, é nóis. Babi, fala um último bem punk pra fechar. Vamos jogar com as amigas. Eu ia falar Carlos Santana! Eu ia falar, velho! Eu ia falar! Você não pegou a minha filha loura, né? Já pegou? Não, já peguei não. A gente deu um cepinho só. Gente, estamos falando de Carlos Santana porque virou uma zona aqui. Ela que já pegou e tá aqui falando que eu já peguei. Babi, já pegou! Cara, Luiz, não fala, velho! Eu só dei selinho dele, mas ele é amigão meu, muito gente boa, então eu acho que eu não pegaria. Não sei. Depende do que é só, vai. Mas eu pego de novo. Ele é bonito. Eu pego de novo. Olha, ó. Fica, Carlos, viu? Babi pega de novo. Babi tá querendo. Então é isso, gente. Descobrimos quem Camilinha pegava no celular tocando. Que maravilhoso! Tô com vontade de dançar funk com essa música. Silêncio no estúdio! Deixa eu terminar a danção funk. Vamos, tá? Bora. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Vem com o bumbu, tantã, tã, 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 tã.